Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao K-Play! Eu sou a Letícia e hoje estamos aqui para falar sobre as notícias mais importantes da última semana. Antes de começar, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like, me segue no Instagram, que é o arroba Letícia K-Play, tá aqui no cantinho, e é isso, vamos lá! Seguindo com a recomendação musical do WikiPlane, provavelmente todo mundo já sabia que a recomendação de hoje seria uma música do 80's, porque, né, eles fizeram comeback semana passada, teve react, vai estar aqui nos cards quem não viu, mas vocês fingem surpresa, tá? Fingem que não sabiam que ia ser uma música do 80's. Enfim, eles fizeram comeback no dia 13 de setembro com o álbum Zero Fever Part 3, e depois de Deja Vu e Eternal Sunshine, que são as duas titles, de longe, assim, a minha música preferida desse álbum, e a que eu vou recomendar hoje é All About You. É uma música mais calminha, como os K-popers dizem ultimamente, é uma música de conforto, definitivamente o tipo de música que vai te ajudar num dia ruim, então, deem muito amor pra essa música, porque eu tô completamente apaixonada por ela, eu tô ouvindo ela no repeat, e eu sei que vocês vão amar All About You da mesma forma, assim, que eu tô amando. E já que eu falei do 80's, vamos falar de uma notícia maravilhosa sobre eles. Os meninos encerraram a primeira semana do Zero Fever Part 3 com mais de 665 mil cópias vendidas, o que faz com que eles possuam a maior primeira semana de venda de um grupo da quarta geração até o momento. Só pra vocês terem uma noção, assim, do crescimento que o 80's teve nos últimos meses, no comeback dos meninos com I'm the One, o álbum Zero Fever Part 2, tinha vendido pouco mais de 304 mil cópias. Ou seja, foram 360 mil cópias a mais de um álbum pro outro. Enfim, as lendas, os maiores da quarta geração, ninguém está acima deles. É isso. Seguindo com as notícias boas, porque não é sempre que a gente fala de coisa boa no Wikiplay, a Belift postou uma nota informando que todos os membros do Enhypen já estão recuperados do Covid-19, e eu vou ler a notinha deles aqui pra vocês. Olá, aqui é a Belift Lab. Gostaríamos de informar que os membros do Enhypen, John Boon, Hee Soon, Jae, Jake, Sung Hoon e Nikki, foram determinados como totalmente recuperados do Covid-19 e tiveram alta do seu tratamento, assim como também foram liberados da quarentena a partir do dia 16 de setembro. Todos os membros estão descansando, Sonu também foi submetido a um novo teste para sair da auto-quarentena, e o teste deu negativo. Agradecemos sua profunda preocupação com a saúde de nossos artistas. Também gostaríamos de informar que o primeiro full álbum do Enhypen será lançado em outubro. Forneceremos informações em um aviso separado, continuaremos a dar a mais alta prioridade à saúde e segurança de nossos artistas e cumprir totalmente com as medidas de controle do Covid-19 pelo governo. Obrigada. E enfim, como dito pela Belift, O Enhypen tá voltando em outubro com o seu primeiro full álbum, que se chama Dimension Dilemma, e vai ser lançado no dia 12 de outubro. E eu estou ansiosíssima pra esse comeback, estou ansiosíssima pra esse full álbum. É isso. E gente, essa próxima notícia, assim, é aquele tipo de coisa que eu só noticio mesmo, porque eu não entendo por que que está acontecendo, mas enfim. A Cacau Entertainment anunciou que irá fundir as subsidiárias Playm e Cracker Entertainment. A Playm é a empresa do A-Pink, do Victon e do Weekly, e a Cracker é a empresa do The Boys. Então, a partir de hoje, todos esses grupos estarão sob o nome da mesma empresa, então eles são grupos irmãos. O The Boys não é mais filho único, e se isso é bom ou ruim, eu não sei. Mas desde que isso não atrapalhe nenhum dos grupos, eu sinceramente não vejo problema. Eu só queria saber como é que vai ser o nome da empresa, se vai ser tipo Cacau Entertainment, ou se eles vão juntar o nome de Playm com o Cracker, o que vai acontecer. E gente, mais uma daquelas notícias, assim, mega aleatórias. O Sun Chun, do NCT, estava fazendo uma live no Instagram. E aí, ele disse que ele ganhou de presente do Jihoon do Treasure, uma cueca com estampa de lobo. Eu não sei com o que que eu me surpreendi mais, assim, se foi com a audácia do Jihoon de dar uma cueca de presente, ou com o mau gosto dele, porque a estampa dessa cueca é simplesmente horrorosa. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Mas eu acho que o que mais me surpreendeu mesmo é o fato de que os coreanos não xingaram e não atacaram nenhum dos dois. Mas, enfim, gente, pergunta aleatória agora. Se vocês pudessem comprar uma cueca estampada pra um idol, qual estampa essa cueca teria? Lembrando, gente, que isso é só assim se vocês fossem amigos dos idols, tá? Pelo amor de Deus, não comprem cuecas e deem de presentes pros idols caso vocês vejam eles um dia. Por favor, não façam isso. Vocês não têm essa intimidade. É só assim, na imaginação, só de zoeira, por favor. Mas comentem aí, qual a estampa? No dia 19 de setembro, aconteceu o K-Contact High Five. O Stray Kids participou, porém, de última hora. A JYP informou que o Jisun não conseguiria participar por conta de algo que aconteceu durante os ensaios. E eu vou ler a notinha da JYP pra vocês. Olá, aqui é a JYP. Gostaríamos de informar que o Hã, integrante do Stray Kids, não estará apto para participar do K-Contact High Five devido a uma situação repentina durante o ensaio para o K-Contact High Five hoje. Pedimos a sua compreensão com essa decisão, tendo em consideração a saúde do artista. Faremos o nosso melhor para ajudar o artista a se recuperar rapidamente e voltar à melhor condição possível. Novamente, pedimos desculpas por causar preocupação aos fãs e obrigado. A JYP não explicou o que aconteceu com o Jisun, então todos os Stays estão muito preocupados com ele. A gente sabe que o Stray Kids constantemente faz coreografias que demandam muito esforço físico deles e que, de certa forma, podem até mesmo ser perigosas. Então eu acredito que provavelmente algo tenha acontecido durante o ensaio para alguma das apresentações em alguma coreografia. Torço para que não tenha sido nada grave e que logo ele esteja bem. E para finalizar, o Monsta X causou uma certa polêmica. No dia 18 de setembro, eles postaram o seguinte tweet que vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Como nos sentimos quando vocês não fazem stream? Hashtag One Day. O tweet levantou uma questão que é constantemente debatida dentro dos fãs do K-pop. Que é o fato das pessoas tratarem o K-pop como um emprego e se sentirem na obrigação de terem que fazer stream constantemente só para que uma música tenha bons números. Muitas pessoas ficaram revoltadas com a atitude do Monsta X falando que ninguém é obrigado a dar stream e que é ridículo da parte deles fazerem um tweet desse tipo. Outras pessoas saíram em defesa do grupo falando que não viram problema no tweet deles e que eles estão no direito deles pois trabalharam muito para lançar a música e merecem ter o seu trabalho reconhecido. Eu, Letícia, minha opinião. Acredito que o sucesso de uma música deve acontecer porque as pessoas gostaram e se interessaram por aquela música. e não simplesmente por uma obrigação de aumentar os números e fazer com que o artista fique no topo. Mas, enfim, contem aqui pra mim o que vocês acharam dessa situação se vocês estão do lado do Monsta X ou não deixem aqui embaixo. Mas é isso muito obrigada quem assistiu até aqui se você é novo não se esquece de se inscrever no canal deixa o like comenta compartilha e até a próxima. Tchau, 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 tchau.